Eu vou cometer aqui uma inconfidência. Eu acabo de receber, eu havia pedido, eu, senador Caiado, senador Caiado, eu havia pedido ao presidente da Câmara dos Deputados para que na próxima terça-feira nós fizéssemos, fizéssemos uma pauta do Congresso Nacional para fazermos uma sessão do Congresso Nacional. Acabo de receber do presidente da Câmara dos Deputados, eu não costumo abrir mensagem aqui, mas estava aberto o telefone e eu vi aqui a mensagem. Presidente, muito obrigado. Acabo de ver o seu pronunciamento e quero afirmar que terça-feira, às 16 horas, voto a convalidação em pauta única na Câmara dos Deputados. Portanto, mais uma vez, o compromisso firmado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Sem, numa gentileza, numa gentileza do presidente da Câmara para com essa presidência e o plenário do Senado Federal.